Salve rapaziada, seja bem vindos a mais um vídeo de loja, infelizmente a gente não conseguiu bater a meta aí no vídeo passado, mas se nesse vídeo a gente bater 300 likes, eu vou estar presenteando aí vocês com um skin de 800 V-Bucks, vai depender da sorte, loja já vai atualizar aí mais um gesto novo, ah esse aqui é o que já estava né Olha isso rapaziada, gesto novo, pra mim não tá saindo um som aqui, eu acho que tá meio bugado, não sei se vocês estão ouvindo rapaziada, mas tá aí, Skelemar tá aí voltando pra loja aí, a skin da Caveirinha, 1200 V-Bucks, a picareta dela por 800, Bokarra aí por 1500, a picareta dele por 800, Dentussa é um envelopamento E aqui nós temos Jet, aí por 1200 e a picareta dela é 500 V-Bucks, esse gesto aqui é o que veio hoje ou ele já estava rapaziada? Acho que esse aqui não é o mesmo gesto de ontem não, ele é novo rapaziada, muito da hora aí na loja, ok Temos aqui rapaziada, esconde-esconde, sobre o som aqui, a skin da esconde-esconde por 1500, aqui nós temos Boa Noite 1500, 3 estilo tá, Joyce 1200, o envelopamento dela, protetor penoso por 1500, cocorito, a Delta e aqui a picareta por 500 V-Bucks, ok Na loja diária nós temos Aurora, tem dois estilos aí, tem esse estilo mais galáctico e Chiara por 1200, nós temos aqui já vai na hora Essa aqui é o gesto de ontem, ok, esse aqui tá saindo o som pra mim, deixa eu ver se esse aqui agora tá saindo Ah, deve ser tipo mímica né rapaziada, deve ser isso aí, não sei, pra mim não tá saindo o som, mas é isso aí, a skin de Halloween tá aqui É, em destaque nós temos o que? Com certeza essa nova dança, não sei porque, pra mim aqui não tá saindo o som, mas é isso aí rapaziada, já deixou a nota de 0 a 10 E comenta aí ó, pra quem ficou até o final, comenta 300 e vamos bater essa meta de like de 300 que aí eu presentei um de vocês aí, beleza? Muito obrigado, presente cada um de vocês, falou, valeu e fui!